A palavra de Deus diz no Salmo 116, versículo 12 até o 14. Que darei ao Senhor, por todos os seus benefícios para comigo, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Amém. Eu te pergunto nessa noite, como você pode agradecer a Deus? O que nós podemos fazer para agradecer a Deus? O salmista também diz em certo momento, que se eu fosse contar as bênçãos de Deus para a minha vida, eu teria talvez que contar os grãos de areia. E contaria, contaria e não chegaria até o fim. Como quando também Deus falou com Abraão, Abraão, se você quiser contar as bênçãos que eu tenho para a sua vida, você deve de contar as estrelas do céu. Ou seja, irmãos, muitas vezes nós fazemos uma lista de coisas que estão faltando, de coisas que você deseja, coisas que eu quero. E você faz realmente uma lista, ou talvez até fazemos uma lista de problemas. Só que o nosso grande desafio é, é impossível fazer uma lista de bênçãos. Porque as bênçãos, elas são infinitas. Existem bênçãos, existem livramentos que nós recebemos, que nós nem ficamos sabendo. Que você nem fica sabendo porque Deus não deixa nem acontecer com você. E Deus, Ele está te guardando. E Deus está te protegendo. E aí fica essa pergunta. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu posso fazer para Deus? Como que eu posso agradecer a Deus por tanta coisa que Ele tem feito para mim? Tanto as coisas visíveis, como as coisas invisíveis? E o salmista dá três respostas. Três coisas que nós podemos fazer. Além de outras, que nós também podemos fazer. Mas a primeira delas, quando Ele diz assim, no escuto 13. Tomarei o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação, significa você receber a Jesus. A coisa mais grata que nós podemos fazer para Deus, é receber a Deus. Jesus é o presente que Deus deu para nós. E se eu te der um presente e você não receber ele, isso é ingratidão, não é? E quando você recebe a Jesus, você está sendo grato também a Deus, porque Ele te deu este presente. O cálice da salvação, queridos. Jesus tomou um cálice de dor, sabia? Quando Ele falou, pai, se possível, passa de mim este cálice. E Ele tomou aquele cálice. Ele tomou aquele cálice, para que hoje eu e você possamos tomar um outro cálice. Que é o cálice da bênção. Por isso que quando Ele levantou o cálice na ceia, Ele diz, este é o cálice da bênção. E você e eu, quando nós tomamos o cálice da salvação, você recebe a Jesus. Você está sendo grato também a Deus. Quando Jesus vê o mundo, ou seja, quando Deus pensou assim, o que eu vou fazer pela humanidade? Eu já dei para eles a natureza, o sol, a lua. Eu dou vida para a pessoa, dou saúde para ele, dou tudo para essa pessoa. O que eu posso dar mais? Aí Deus pensou, só falta uma coisa para me dar. Que é dar eu mesmo. E aí Deus veio na pessoa de Jesus. E Ele se deu para nós. E se Deus, Ele se deu para nós, o que nós devemos dar para Deus? Deus quer que nós demos também a nossa vida. A segunda coisa que Ele diz no versículo 13 ainda, Invocarei o nome do Senhor. Você também pode agradecer a Deus, além de entregar a sua vida para Ele, É invocar o nome dEle. A palavra mais linda que você pode falar durante o dia, É o nome de Jesus. É chamar a Jesus. É sair invocando o nome dEle. Porque tem uma promessa, Que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será? Sabe o quê? Salvo. Então, toda vez que você passar por uma situação, E você precisa de ajuda, Invoque o nome do Senhor, que Ele te salva. E Ele te ajuda. E o Senhor Jesus, Ele prometeu. Tudo o que você pedir em meu nome, eu farei. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é vida de oração. Uma forma também de agradecer a Deus, É buscar a presença dEle. É como se eu fosse, por exemplo, o seu amigo, E eu vou te dar um presente. Mas eu quero te entregar esse presente pessoalmente. Eu posso mandar pelo correio. Eu posso deixar no portão da sua casa. Mas qual a melhor forma de eu te entregar esse presente? É como? É um abraço. Ou seja, você abraçar Jesus, você viver com Jesus. Vida em oração. Em terceiro lugar, A outra coisa que Ele fala, além de entregar-se a Jesus, E viver em oração, É o versículo 14, quando Ele diz, Cumprirei os meus votos ao Senhor, Na presença de todo o seu povo. Cumprir os votos, Significa obediência. A coisa que mais alegra um pai, Num filho, É o quê? É o filho ser obediente. E a forma melhor como nós podemos agradecer a Deus, É agradecer ao Senhor. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E muitas pessoas, às vezes, ficam sacrificando, Vivem a vida de sacrifício, De dificuldade, Somente por causa da desobediência. E o que nós devemos obedecer a Deus? Obedecer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, Ela é como, gente? Ela é boa, Ela é agradável, E é perfeita. A vontade do homem, Ela não é boa. Ou posso dizer, Ela nem sempre é boa. Ela é imperfeita, Com certeza. E muitas vezes, Ela é desagradável. A vontade de Deus sempre vai ser boa, Sempre vai ser agradável, Sempre vai te fazer bem, E sempre vai ser perfeita. Ou seja, não vai ter, Consequências ruins. A sua vontade, A minha vontade, Eu estou com vontade de fazer uma coisa agora. Dependendo lá na frente, Vai ter uma consequência ruim. Ou seja, não é bom. Mas a vontade de Deus, Sempre vai ser boa. Então, por isso, Vale a pena obedecer. E aí, o salmista, Ele fala três formas de você agradecer a Deus. Primeiro, Se entregue ao Senhor. Sua vida é de Jesus? Agradeça a Ele, Que Ele se entregou por você. Ele te ama. Se entregue todos os dias. Viver a oração. Invoca o nome do Senhor a cada momento. Fale com Deus. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Jesus. Me ajuda, Senhor. Clame ao Senhor. Porque Ele gosta de ouvir você falando o nome dEle. E também obedecer. Se esforçar para obedecer ao Senhor. Existem muitas outras formas que nós podemos agradecer. Mas eu quero deixar essa pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que eu posso fazer? O que você pode fazer para agradecer ao Senhor? Deus se entregou por você. Se entregue a Ele. Ore a Ele. E obedeça a Ele. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Eu quero que você pense. Justamente isso, Senhor. Tira de mim a ingratidão, que é natural do ser humano, de só olhar o que está faltando. E coloque em mim o espírito de gratidão, de reconhecimento, de amor, de satisfação, de paz. Eu quero viver bem. E Deus Ele vai te dar isso. Pai amado, muito obrigado, Senhor. Pela maior de todas as bênçãos que existe, que é Jesus. A maior de todas as conquistas, a maior de todas as riquezas, nós já temos, que é Deus. E quando nós temos Deus, nós temos tudo. Então nós podemos dizer, o Senhor é meu pastor, e de nada sentirei falta. Pai amado, abençoa cada coração aqui, Pai. Coloque em nós, ó Pai, um coração grato, um coração satisfeito, um coração parvado amoroso diante de Deus. Eu quero agradecer a Deus. Nós queremos entregar nossa vida a Ti, Pai. Recebe este coração. Recebe, Pai, o nosso coração. Deus amado, nos ensina, Pai, a viver mais a oração, a conviver mais contigo, a andar em Tua presença, e a Te louvar em todo o tempo. Senhor, nos ensina, Pai, a ser desobedientes, ó Pai. Tira toda desobediência de nós. Nos ensina, Pai, a cumprir a Tua vontade, Pai. Nós queremos ter uma vida de gratidão em Tua presença. Por isso, ó Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E amém.